A Lúcia, é vovó 171, agora ela cobre a cara, né? Ela que estava aí, é, dando golpe de estelionato no banco do Brasil em Valinhos. Tinha a sacolinha da cara, vovó? Olha aí, ó, quadrilha, safada, só que aqui é o seguinte, aqui em Valinhos ela não brinca não, diretamente para o jornal que eu quem disse. Sabe por quê? Porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Ela está indo para o IML, né? Fazer o exame corpo de delito, em seguida ela já vai para ser encaminhada, olha aí, pela guarnição da guarda municipal de Valinhos até a cadeia de Paulínia. Diretamente para o jornal Kikun News e para você, telespectador, do programa flagrante da notícia.